Ora aqui está, então temos aqui a Bianca e a Ira, a nossa pastor belga Malinois, a fazer um pouco de trabalho. A Bianquinha agora está a trabalhar a parte do junto, com a Ira, ela vai agora fazer alguns exercícios de autocontrolo e de audiência. Pode-se ir ao centro. Afastar. A Ira agora deve ficar focada na Bianca e esperar até no sinal. Pode ir perto dela. Isto é só um pouco para demonstrar um pouco o que é que a Ira, o trabalho que há e que a Ira já vai fazendo. E a parte depois de que mesmo uma criança consegue depois ir trabalhando. Depois a comunicação é sempre generalizada, a comunicação que a gente usa com os adultos depois é usada também com as crianças. E a comunicação é a mesma, os sinais são os mesmos e é importante mesmo o palcão depois ser mais fácil interpretar depois o que a criança está a dizer. Podes fazer o junto outra vez. Podes virar. Dá uma pequena corrida, se achou? Muito bem. Vira. Pede-lhe o deita. Afrouxa só um bocadinho depois mais atrela, não mantenha-se tão curta, está bem? Podes te afastar. Como podem ver a Ira está bem focada. Agora eu disse o nome dela, ela olhou para mim. Ela está bem focada na Bianca. Agora vais chamá-la, está bem? Está bem. Pode chamar. Pede-lhe o junto outra vez. Espera. Para. Tira-lhe a trela, se achou. Ela com o junto, ela deve parar ao teu lado, está bem? Então quando dizes junto e ao invés de começar a andar, deixas aí para o teu lado e depois começas a andar, está bem? Diz-lhe o junto outra vez, se achou. Não andes. Primeiro paras. Para. Diz-lhe o primeiro junto, depois já começas a andar. Não andes. Não andes. Para. Diz-lhe o junto. Diz-lhe o junto agora. Isso. E agora começas a andar. Isso. Um bocadinho mais de vida. Adiante. Vira. Está só a ser um bocadinho parada demais. Mexe demais. Vou ser mais ágil, está bem? Começa a andar, vá. Oh. Vira. Corre agora um bocadinho. Vira. Pode-te afastar outra vez. Diz os sinais com mais convicção, está a falar muito baixo. Está bem, Bianquinho? Está bem? Aqui é treinar um bocadinho. Isto até calha bem. Aqui é para treinar um bocadinho para as demonstrações que a gente vai fazendo também. Que é pequena a Bianca e cair. Como podem ver, a gente está na rua a fazer o trem também. Onde há, pois, sempre estímulos a passar. Estão obras ali a acontecer. Há pessoas a passar. Há quem já passar. Ela está solta-se entre ela. A Bianca tem total controle nela. O que é muito importante. Pode chamar. Faz favor. Tudo bem. Pede-lhe o centro outra vez. Não ande atrás dela. Pede-lhe o centro e pronto. Está bem? Isto, muito bem. Boa tarde. Pede-lhe o deita. Afasta-te outra vez. Faz favor. Muito bem. É o tempo também, é? Pois, tem de ser. Chama, só favor. Olha. É um espetáculo, é? Assenta. E a minha braça pura? É, é. É um pastor belga. Um mal de novo. É engraçado. O bicho é mesmo apientado. Está a ver? Pede-lhe o junto agora, se faz favor. Isso mesmo. Oi, senhora. Não. Agora põe-te de frente para ela. Agora vais fazer aqueles sinais de muda de posição, está bem? Então, senta, deita, o stand e depois o free. Está bem? Afasta-te um bocadinho mais, se achou? E podes começar. Começas com o deita, se achou? Muito bem. Pede-lhe o centro, outra vez. Dá-lhe o free agora. O free é para libertar o cão. Ela pode ir agora um bocadinho. Também, não há problema. Aqui, pois, o reforço é sempre muito bem. E assim, que é para ela, pois, se habituar sempre a ouvir-o muito bem. O palavra, pois, é associado sempre com a comida e com o afeto também. O que é importante. Agora está ali a fazer um xixizinho. Deixa ela estar um bocado. Agora, Bianquinha, vais fazer alguns sinais. Está bem? Vais fazer agora alguns sinais de... Tenha calma, Bianca. Tenha calma. Não vai fugir. Olha, agora vais fazer alguns sinais, tipo... O spin, esses sinais todos assim que a coisa... O fala, essas coisas assim. Está bem? Toma depois só aqui... Tens bolsas contigo? Tenha calma, Bianca. Pede-lhe o rebolo, agora se faz favor. Ela está cansada. Normalmente trabalha com mais vontade. Ela está cansada e hoje também está calor. Para trás, outra vez? Para trás. Muito bem. Pede-lhe o centro. Pede-lhe o 2. Pede-lhe o centro outra vez. 2. Estão a baixar muito a mão, Bianca. Estão a ver? Muito bem. Pode lhe dar um mosquito? Reforça só, por favor. Muito bem. Está, está. esta questão pois há aqui sempre muito treino entre a Bianca e a Ira também há aqui algumas correções a pequenina tem 9 anos também muito bem eles até estão a trabalhar bem há muito foco da Ira a Ira está a tentar perceber tudo o que a Bianca está a dizer também não está atenta está totalmente focada pois na Bianca o que é sempre importante muito bem podes reforçar agora Bianca pede-lhe um senta vai ali para o fundo daquela sombra pede-lhe um junto metes ao lado dela junto vai até o fundo daquela sombra e pede-lhe um senta e vais até lá ao fundo vai até ali perto daquela sombra depois chama depois chama podes falar só com um bocadinho mais de... está bem? de volume sim podes falar um bocadinho mais alto sim a Bianca a Bianca agora fez o sinal lá à distância a Ira está um bocadinho a levantar-se ela já só passa a ser chamada a Bianca transmite muito os sinais que vão fazer a seguir o que é pois às vezes é um problema porque a Ira depois já sabe mais ou menos que sinais ela pede e os que não pede o cacau sempre faz as pessoas um problema mas mesmo assim pronto está aqui um pequeno treinozinho dos que a gente faz com a Bianca e com a Ira e espero que tenham gostado abraço a ragone a a r r r